Eu separei algumas questões sobre emagrecimento. Tem algumas perguntas que elas são sempre mais repetidas, que as pessoas sempre me perguntam mais. Então eu selecionei algumas dessas perguntas para trazer para vocês hoje aqui, para a gente conversar mais um pouquinho acerca, então, desse emagrecimento. O que é tão mais fácil engordar do que emagrecer? O nosso corpo, gente, ele, via de regra, ele não enxerga o emagrecimento como algo positivo para você num primeiro momento. Qualquer tentativa de emagrecimento, qualquer tentativa de mudança de peso para o nosso corpo é como se fosse algo agressivo e ele tem uma conduta natural de sempre te manter no mesmo estado, de sempre te colocar numa condição de equilíbrio. Ele não quer saber se esse equilíbrio é bom, se não é bom para você. Fato é que o nosso cérebro, a nossa hipófise, todas as glândulas que a gente tem, tudo que funciona ali lá dentro do nosso cérebro, ele se acostuma com esse peso máximo também. Então o nosso corpo, ele resiste ao emagrecimento bravamente. Então não é fácil realmente você emagrecer como é mais fácil você engordar. Além disso, tem uma questão dentro do emagrecimento que a gente precisa sempre levar em consideração, que eu sempre falo isso para vocês aqui, que é a questão emocional. É o relacionamento emocional que a gente tem com a alimentação. Então a matemática do emagrecimento que eu sempre falo para vocês é a gente comer menos do que a gente gasta. Então a gente tem que gastar mais energia do que a gente consome. Se você consome mais energia do que o seu corpo gasta, aquilo ali de alguma forma vai ser armazenado na forma de gordura e você vai reter. E aí você vai engordar. Da mesma forma que acontece o contrário, que quando a gente submete o nosso corpo a um gasto energético maior do que aquele que a gente consome, a tendência é que aconteça o emagrecimento, que o seu corpo use aquela gordura lá, oxide aquela gordura e que ela vire energia para você dentro desse seu processo de emagrecimento. É fácil emagrecer, gente? É simples emagrecer? Não. Obesidade é uma doença. A gente precisa olhar para essa doença com multi-olhares. É uma doença multifatorial. Precisa de vários profissionais. Ou no meu caso, por exemplo, eu sempre falo para vocês, eu tento buscar um pouco de cada olhar para dentro do meu trabalho, de eu tentar ajudar o máximo possível, mas eu sei o meu limite, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir e ali eu vou me amparando de bons profissionais para ajudar as pessoas, porque emagrecer de fato é muito complexo. Agora, se tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, sempre é essa questão das emoções. As emoções ditam comportamentos. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, tudo começa aqui. Se fosse menos importante, o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa fonte aqui de aprendizagem, de emoções, de desenvolvimento, se fosse menos importante, não seria aqui em cima, seria lá embaixo na sola do pé. Então, tudo começa aqui em cima para que haja uma resposta da nossa boca. Mas antes de chegar à nossa boca, existem atitudes voluntárias que a gente faz, que a gente pega esse alimento, que a gente se relaciona com esse alimento. Então, olha como é complexo emagrecer. Por que que muitas pessoas desistem do emagrecimento? Vocês têm ideia? Se até hoje você achou caro emagrecer, é porque, com muito carinho, muito respeito, eu te digo isso, tá, meu amor? Você tem ouvido pessoas erradas. Então, por exemplo, hoje eu fui, até daqui a pouco eu vou postar essas fotos. Eu fui hoje cedo comprar frutas e eu já sempre olho, toda vez que eu vou, qual é a fruta da estação, né, qual é a safra do mês das frutas, porque eu sei que essas frutas são sempre muito mais baratas. Eu não preciso recorrer somente às frutas mais caras. Então, por exemplo, eu paguei hoje R$1,99 do quilo da mexerica, eu paguei, se eu não me engano, R$2,99 do quilo do melão. Eu paguei R$2,69 no quilo da banana. Eu paguei R$3,00 no quilo do abacate. Então, gente, esse olhar do que é caro, porque a gente acaba associando, Rosirene, essa coisa da gente ver muito na internet, na vida dessas blogueiras, na vida dos artistas, que acabam comendo coisas de marcas ali, né, de indústrias que vão mandando e complica, que só é bom se for salmão, só é bom se tiver pitaya, porque tem que bater aquela pitaya para ficar roxa linda e não tem. Gente, para a gente emagrecer, se você tiver só arroz, feijão e um ovo, a gente consegue fazer um planejamento alimentar. Se você só tiver acesso a banana, a gente consegue fazer um planejamento alimentar, estabelecendo essa relação de paz e de amor com a comida e de você, principalmente, começar a conhecer a sua saciedade. Fazer escolhas dentro do processo de emagrecimento é extremamente importante e, talvez, uma das escolhas mais importantes seja você escolher realmente simplificar o seu processo. Então, olha, precisa começar o mão para emagrecer? Quem pode, come, mas não, não precisa. Você pode comer uma sardinha, se você quiser. Você pode comer frango, você pode comer ovos, né? E eu sei que hoje a carne está mais cara, acabou refletindo ali no preço do frango, no preço dos ovos, mas ainda assim, comparando, por exemplo, a uma carne, a um filé minhota, o ovo e o frango, a carne chuína, estão muito mais baratas. Então, não, não precisa ser caro e emagrecer. A gente pode usar, por exemplo, eu mostrei outro dia para vocês, iogurte, um iogurte de determinada marca, custando, se eu não me engano, era sete, oito reais, uma unidade. E mostrei para vocês um excelente iogurte feito só de leite de fermento, que é o iogurte natural, custando um real e noventa e nove centavos. E peguei uma outra marca custando um real e sessenta e nove centavos. Então, não, a gente não tem que ter essa questão de achar que tem que ser caro e que precisa ser complicado. Para emagrecer, você não precisa gastar seu dinheiro. Na verdade, a gente tem que parar de gastar dinheiro com as coisas erradas, de parar de gastar dinheiro com aquilo que não vai te trazer benefício dentro dessa complicação. Quanto mais a gente se aproxima da forma original dos alimentos, do jeito que a natureza nos oferece, muito mais barato e muito maior os benefícios, pensando em emagrecimento e em saúde. Uma coisa que eu ensino muito, 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 muito para as meninas lá dentro do PED para elas, e falo sempre aqui para vocês também, é que viver o processo, saber viver o processo do emagrecimento é muito importante. Justamente para que você não caia nessa coisa de desanimei, eu vou desistir. Desânimo, gente, faz parte. Nem todo dia da vida a gente está bem, nem todo dia nós estamos reluzindo de alegria. Muitas vezes você acorda de um jeito e vai dormir de outro. E isso pode fazer, se você não souber lidar com isso, lidar com essas emoções variáveis ao longo dos dias da vida da gente, você sim, acaba desistindo e vai achar esse processo maçante, chato, cansativo e vai abandonar. Então, por isso que eu falo sempre para vocês, qual é sempre a minha proposta? Vivam o processo com prazer, estabeleçam metas a curto prazo para vocês, viver um dia de cada vez, comemorar pequenos resultados, celebrar pequenas vitórias, pode ser pequeno aos olhos dos outros, mas para você aquilo lá tem que ter valor, tem que ter importância, que se você não vive o processo dessa forma, se você não coloca isso para você, com certeza você desiste, o processo fica cansativo, a mente te sabota. Então, a gente tem que reprogramar a mente, reprogramar a mente. Existe algum alimento que não pode faltar para quem quer emagrecer? Olha só, não existe só um alimento, existem vários alimentos que não podem faltar para quem quer emagrecer. Então, não pode faltar fruta. Qual fruta nutre? Todas, todas as frutas. Frutas são maravilhosas, frutas são aliadas do emagrecimento, a gente não tem que ter medo de fruta. Fruta é extraordinário, já fiz uma live uma vez aqui para vocês, falo muito também lá para as meninas do PED, falo gente, fruta todas. Ah, Nutri, qual fruta que eu posso comer de manhã? Aquela que você tiver acesso, aquela que você gostar, aquela que você tiver em casa, é essa fruta que você come. A gente nunca erra escolhendo fruta. Ninguém nunca vai engordar, gente, só por comer fruta. Falar, engordei porque eu tô comendo fruta três, quatro vezes ao dia, só se você tiver comendo caminhão de fruta. E isso aí estiver gerando em você esse super hábito calórico, muita caloria, né? Muita caloria armazenada e ainda assim, isso ainda acontece assim, é muito difícil. Mas vamos lá. Então, não podem faltar frutas, mas se você quer saber o mínimo necessário, pelo menos três frutas ao dia aí, seria interessante que você colocasse. Não pode faltar vegetais, né? Seja ali no almoço, seja no jantar, seja num sanduíche que você tá montando em casa, num omelete recheado com verdurinhas. Não pode faltar, não pode faltar água para emagrecimento. Todo o nosso metabolismo, ele vem de um conjunto de reações químicas. Então, metabolismo, o que é metabolismo? Vocês sempre me perguntam isso. Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Quase todas essas reações químicas no nosso corpo dependem da presença da água para elas acontecerem. Então, se é uma pessoa que bebe pouca água, essas reações químicas vão ser prejudicadas, elas não vão acontecer do jeito que teria que acontecer. Naturalmente, esse metabolismo também pode ficar um pouco mais lento. Da mesma forma que se você se mantém bem hidratado, se você bebe bastante água, se você faz ali a ingestão adequada por dia, esse metabolismo, ele tende a melhorar, as reações químicas tendem a acontecer de maneira muito mais eficiente. O que é que não pode faltar, gente? Frutas, vegetais, água, proteína. Proteína, eu tava falando pra vocês. Proteína tem funções importantíssimas dentro do processo de emagrecimento. Uma coisa importantíssima para quem deseja emagrecer, gente, é não sentir fome. Se sentir mais saciada, se ver mais tranquila ao longo do dia, sem aquela fome de boi, aquela que você quer comer tudo, que você quer comer bastante, a proteína, ela traz saciedade. Então, como a digestão da proteína é mais devagar, ela é um pouco mais lenta, isso acaba fazendo com que você tenha essa sensação de saciedade por mais tempo. Então, você não vai ficar com muita fome entre uma refeição e outra, nem vai sentir fome e acaba não compensando lá na refeição seguinte. Isso fica tranquilo. Outra função importante da proteína dentro do processo de emagrecimento é trabalhar a questão da massa muscular, de você segurar um pouco a massa. Quando acontece o processo de emagrecimento, gente, principalmente em pessoas que emagrecem rápido demais, e vocês sabem que eu não sou muito a favor desses processos de emagrecer rápido, né? Dessas coisas de serem do dia para a noite. Mas, quando a pessoa emagrece, dependendo de como está sendo conduzido esse emagrecimento, ela acaba perdendo massa muscular. Então, quando a gente faz uma ingestão bacana de proteína, comendo aí quatro vezes ao dia, no café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, por exemplo, você colocar uma fonte proteica, seja carne, sejam ovos, iogurtes, leite derivados. Então, quando você coloca nessas refeições a proteína, a tendência é que você perca menos massa magra e esse emagrecimento fica melhor, mais otimizado e você não fica tão plácida. Então, precisa dessa proteína. Precisamos do carboidrato também. Na verdade, a gente precisa de todo tipo de nutriente, mas a gente precisa da proteína, a gente precisa do carboidrato, a gente precisa das gorduras boas, mas a gente também precisa desse carboidrato. Então, não tenham medo de comer. Carboidrato, além da função energética dele muito importante, e eu falo sempre isso pra vocês, carboidrato é uma função afetiva muito importante dentro do processo de emagrecimento, de você se permitir comer alguns alimentos que você gosta, de você ter essa leveza, esse equilíbrio, essa moderação na hora que você está comendo. E o carboidrato, ele é muito importante. Cereais integrais também, gosto demais. Então, aveia, bota ali uma sementinha, uma chia, uma linhaça. Lembrando que linhaça nunca é em sementinha, fazer a farinhazinha dela. Lembram, né? Que eu já falei sobre isso. Então, são alimentos que são simples, que a gente não precisa abrir mão deles, nem deve abrir mão desses alimentos pra quem deseja emagrecer. Fiz dieta low carb algumas vezes, mas sempre desisto, pois sinto falta do carboidrato. O que fazer? Vocês sempre falam pra mim aqui sobre essa questão do low carb, me perguntam sobre jejum intermitente, me perguntam sobre estratégias de emagrecimento, se essa ou aquela estratégia funciona. Independente da estratégia que você adote, o que eu quero dizer a você é o seguinte, precisa ser sua estratégia. Falamos agora há pouco sobre essa questão da individualidade. Então, a questão da low carb, gente, o problema é que as pessoas confundem muito low carb com no carb. No carb é eliminar carboidrato. Low carb é uma redução e não é uma redução drástica de carboidrato. Inclusive, uma dieta low carb bem feita, ela é muito tranquila de ser feita, porque a gente não tira o carboidrato. Na verdade, a gente seleciona a origem desse carboidrato, deixando ali nas frutas, nos vegetais, nesses cereais integrais, nos tubérculos, né? Batata, mandioca, cará, inhame, feijão, arroz. Então, uma pessoa que quer seguir uma estratégia low carb bem feita, bem orientada, ela não precisa abrir mão de comer essas coisas de jeito nenhum. Então, assim, por que que muitas pessoas vão nessa onda da low carb e acabam desistindo? Porque restringe demais. Restringe demais carboidrato. Então, não é a low carb, faz uma no carb que exclui um monte de coisa que essa pessoa gosta e essa dieta vai ficar, esse plano alimentar, esse planejamento, enfim, essa estratégia vai ficar impossível de ser seguida ao longo do tempo. Por isso que a pessoa desiste quando ela faz essa low carb, muito low carb, muito restrita, muito sem carboidrato. Gente, não adianta. Por algum tempo pode até ser que isso aí seja válido, que você consiga se manter dentro dessa estratégia por algum tempo. Mas você não vai viver a vida inteira desse jeito. Então, por isso que a gente até pode adotar essa ou aquela estratégia quando a pessoa quer emagrecer. Mas é preciso entender que hábitos alimentares, bons hábitos alimentares, que o equilíbrio em poder comer de tudo, só não tudo, é algo que você leva para a sua vida. Restrições você não leva para a sua vida. Então, se você sabe comer, aprende a comer com equilíbrio, aprende a comer com moderação, não abre mão de comer coisas que você gosta. Você vai alcançar o seu emagrecimento, você vai curtir bem esse processo. Você não vai desistir, mesmo que o desânimo às vezes bata, porque pode acontecer, mas você aprende estratégias corretas para que você olhe para esse dia, olhe para cada dia como uma oportunidade de você celebrar bons resultados. Vamos lá. Leite só é inflamatório para quem tem problema com leite, para quem tem intolerância à lactose ou para quem tem alergia à proteína do leite. Então, o que é diferente? A proteína do leite chama caseína, não é a lactose. Lactose, a pessoa tem intolerância, ela não consegue digerir. A alergia, existe uma reação de defesa do organismo, são coisas diferentes. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês a diferença de intolerância e a diferença de alergia? Então, para quem tem ou intolerância ou alergia ou se sente mal quando consome o leite, não deve fazer o consumo. Caso contrário, não, não é inflamatório. Inclusive, assim, estão saindo os estudos extraordinários, porque construiu-se, gente, como existe mito em torno de leite, como existe mito em torno de leite e de glúten. Então, muitos estudos estão saindo com evidências fortes, estudos sérios, mostrando que leite só é inflamatório para quem tem essas condições, ou seja de doença ou se sente mal quando come. Se sente mal quando come ou tem alguma doença, evita o consumo. consumo. Mas, para quem não tem, pode consumir. Tem receio de errar na escolha de um leite? Ah, mas eu não sei se eu quero, se esse leite é bom ou não. De maneira geral, o leite é bom. Mas se você quer fazer uma escolha assim, mais tranquila para você, leite em pó é ótimo, porque você vai lá e prepara, adiciona água. Olha a lista de ingredientes dele, ele não pode ter adição de açúcar, mas se na lista de ingredientes dele tiver só leite em pó integral, pronto, é um leite. leite. Mas pode de caixinha, Nutri? Pode, não tem que ter medo, tá bom? É só isso que eu falo para vocês sempre nessa questão do que é inflamatório ou não. O que me atrapalha é o doce, principalmente depois do almoço. Por isso que eu te falei lá durante a consulta. O doce, ele pode estar presente, gente, na vida da gente. Então, não olha para nenhum alimento como proibido. Lembra lá que eu sempre falo para vocês que se a gente olha para um alimento como proibido, estou colocando um holofote nele e aquilo que não era problema para mim passa a ser. Então, não tenha essa questão lá do não pode, esse alimento é proibido, isso aqui eu não posso comer. Pode, você pode comer de tudo, só não tudo. Então, dentro dessa do comer de tudo, só não tudo, o doce, ele pode sim fazer parte da sua vida. Se o momento que mais sente vontade é depois do almoço, se permite comer um pouquinho do doce, se for um chocolate ali, pega lá, dois, três quadradinhos, come com prazer, come com leveza, deixa, curte, curte aquele momento, gente, porque é bom demais a gente comer uma coisa que a gente gosta e que faz sentido. Da mesma forma que é horrível você deixar de comer um alimento que você gosta e que faz sentido para você. Qual o melhor chocolate para comer? Acima de 60% cacau, Celeste, a gente já tem benefícios ali do cacau ser antioxidante, ser um elemento que pra nós, né, combate o envelhecimento celular. Tem muita gente que não gosta, que não consegue, aí eu sempre oriento o seguinte, vai fazendo evolução, começa ali do meio amargo, começa do 40% cacau, vai pro meio amargo, deixa o chocolate desmanchar na boca, se acostuma com aquele gostinho, depois vai evoluindo 60%, se conseguir chegar nos 70%, ótimo, se não, até 60% cacau, tá bacana. Pra quem tem teatose, o leite também não é bom? Teatose é gordura no fígado. E uma única coisa que eu vou adiantar pra vocês, que quem, o que faz dar gordura no fígado, produzir gordura no fígado, não é o excesso de gordura na alimentação, é o excesso de carboidrato. Então, seja ele por meio dos alimentos doces ou salgados, mas aquilo que é feito com farinha refinada, farinha de trigo, né, esse consumo exagerado e maus hábitos de vida, isso é que faz com que a pessoa desenvolva esteatose hepática, né, se ela não for associada ao consumo de álcool ou consumo exagerado de medicamentos. Mas o carboidrato é que é o problema da esteatose, não é o leite, não é a gordura. Eu tô no platô. O que fazer? Estímulo diferente. Cuidar da alimentação, caprichar no exercício físico. Se você já faz, por exemplo, uma vez, sei lá, três vezes na semana, quatro vezes, colocar mais vezes, alternar com aeróbico, né, então assim, promover mais gasto energético pro seu corpo ou olhar pra sua alimentação diferente. Ver o que mais ainda precisa ser ajustado pra que seu organismo saia desse platô e que você dê sequência ao emagrecimento. Sim, gente, quando a gente cozinha com amor, quando você prepara algo com prazer, realmente, porque você tá querendo fazer aquilo, as pessoas que comem, elas sentem aquele amor na comida, a comida fica mais gostosa. Quanto de verdura e legumes cruz é bom comer pra ajudar no emagrecimento? Quanto você gostar? Duas vezes ao dia, no mínimo, pratão de salada, pratão de vegetais, que delícia! Aquilo que fizer sentido pra você. Vegetais, a gente não tem que ter medo de comer. Come o quanto você gosta, o quanto faz sentido pra você. Porque pensando o seguinte, gente, a gente tem que ter uma alimentação variada, né, pra não ficar numa monotonia alimentar. Então, você deve comer ali, né, se você gostar, claro, um arroz, um feijãozinho, uma carninha, uma proteínazinha ali, né, um ovo e botar caprichadão nos seus vegetais. Amores, muito obrigada do fundo do meu coração. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Muito obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma